Fala galera, estamos de volta com novas notícias do Flusão, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no Tricolor das Laranjeiras. Galera, a situação do Meia Martinelli do Fluminense mudou um pouco o panorama, isso porque o Fenerbahçe da Turquia demonstra interesse em comprar o jogador, é isso mesmo. Então assim, é para a torcida ficar atenta, diretoria que se blinde, renove o contrato, faça contrato, muita recisória para segurar o atleta aqui no Fluminense. O Fluminense depende muito do Martinelli naquela volância ali galera. Eu particularmente fiquei um pouco preocupado, achei preocupante essa notícia, a informação que nós temos é que o Fenerbahçe tem forte interesse em levar o atleta. E aí Tricolor, o que você achou da notícia? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, canal Sô Tricolor, o seu canal sobre o Fluminense no YouTube.